Edmundo, a gente comentou acho que na semana passada sobre esse problema que estava tendo de apostas etc no futebol e aí tem um lance muito polêmico que aconteceu na partida da Série B na Série B do Campeonato Amazonense Atlético Amazonense que estava perdendo de 3x1 para o Sul América, chama a equipe e aí olha o que o jogador fez, não se sabe o que é, a gente vai colocar o lance uma dúvida que paira no ar mas olha que lance esquisito, inclusive quem está no chat na hora que estiver passando o lance já vai comentando para a gente saber o que vocês acham mas olha esse lance depois de estar perdendo por 3x1 que o jogador fez do Amazonense dá uma olhada gente o jogador pegou a bola e fez um gol contra aí Edmundo quero saber sua opinião e assim, me parece algum negócio aí estranho na jogada o que foi isso será que a gente vai ter cada vez mais, principalmente em Série C Série B, Série A2 a 3, lances como esses cara, e de repente não sei né supostamente alguém apostando cara é muito esquisito não dá para a gente afirmar nada mas a gente fala de futebol brasileiro como se todos os times pagassem salários altíssimos e isso não é verdade a realidade para os times pequenos ela é muito difícil sem calendário com salários baixíssimos né e aí cara os caras vão se virando eu acho que está errado eu acho que está completamente errado tem alguém aqui dizendo que pô deve estar com o salário atrasado ele fez o gol por 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 raiva né protesto né protesto aí estão dizendo em fair play outros falam em fair play mas quando a gente vai buscar a fundo a maioria das vezes é por causa de de conquistar algum objetivo pessoal e isso pode passar passar pelas apostas exatamente é preocupante cara a gente começa a ver cenas como essas é gente apostando em escanteio e o jogador vai lá e fica chutando a bola para o escanteio toda hora teve um goleiro que cobrou tiro de meta para o escanteio não sei se foi aqui no Brasil então é preocupante isso aí améns 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 améns